Espero que dê bom agora, porque eu tava numa partida que o pessoal só trollou, meu. Obrigada. Obrigada. Espero que dê bom. Parece que eu joguei com esse cara aí. O cara gosta de ficar humilhando os outros só porque ele é ouro. Eu acho que é ele. Como se ela mudasse alguma coisa na vida dele. O cara gosta de ficar humilhando os outros só porque ele é ouro. Deixa eu ver se é ele mesmo. É ele mesmo. Eu vou logo fechar um ticket. Eu espero. É ele mesmo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não clicou. Que droga. Vamos lá. 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 Tá tenso esse jogo. Tá bem tenso. Vamos lá. Vamos lá. Tá parado olhando. Vamos lá. 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 Paraca. O que que é isso? Vamos lá. 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 Vocês viram de novo. Tentei voltar no ShowCart e não foi. Vamos lá. 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 Tem o que pra ele, né? O que a gente vai fazer pra ele? Vamos reportar. Vamos lá. Tem que reportar, gente. Tem que reportar, gente. Pegar essas coisas, tem que reportar. Tchau, eu vou entrar na próxima. A ver se ele vai, né? Tchau.